Olha o que você falou, insisti assim, eu não quero mais Esse é nosso fim que você só quer sair Quer aproveitar, solteiro e ser feliz Bebê, paz, amiga, sinto que tu se arrependeu Assunto quer puxar, o amor não venceu Eu vou me afastar, eu vou me afastar, eu vou me afastar Então me faça um favor, quando você for Apague meu número, não ligue mais Eu vou tocar o teu, me negar o amor Eu só vou sorrindo, se foda eu se vi Então me faça um favor, quando você for Apague meu número, não ligue mais Eu vou tocar o teu, me negar o amor Eu só vou sorrindo, se foda eu se vi Pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais Se foda eu se vi Pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais Você se foda eu se vi Pedindo mais, pedindo mais Você se foda eu se vi Pedindo mais, pedindo mais Sim, sim, sim